Olá, eu sou a Tânia, educadora do SESC Miracicaba e trago hoje com esta sequência uma prática bastante simples e energizante, ideal para ser realizada no período da manhã ou naquele momento do dia em que você sente que a energia está em baixa, o seu corpo já está um pouquinho mais rígido e a sua mente já está um pouquinho mais agitada. A gente vai começar sentado, escolhendo sempre uma postura confortável. Então, se você preferir, você pode sentar-se sobre uma almofada. Você pode cruzar as suas pernas ou trazer um dos pés diante do púlpice, o outro pé à frente. O importante é que você abra espaços lá do seu bumbum, sentindo os isquios, os ossinhos, os palis, sempre apoiados no seu apoio. Você vai crescer com a sua coluna direcionando o topo da cabeça ao lado do céu. Deixando os seus palis pesarem na direção da terra. Vamos aqui, fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Por três vezes, você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Uma sensação bem gostosa. Inspira pelo nariz e exala pela boca. Mais uma vez. Traga a sua mão esquerda na altura do peito. Apoie a mão direita na altura do seu abdômen. Tenta nesse momento soltar um pouquinho mais os ombros, manter os olhos fechados. E observar o ritmo da sua respiração. Ao inspirar, você vai expandir por completo, desde o seu abdômen até o peito. E ao expirar, você vai esvaziar do peito até o abdômen. Inspira, como se enchesse um balão de ar. E expira, esvaziando completamente. Vamos fazer mais dois ciclos. Sente atentos à respiração. Mais um ciclo profundo, completo. Esfazia totalmente. Relaxa as suas mãos. Baixe a sua cabeça. E quando inspirar, comece a desenhar um círculo com a cabeça. Vai lá para trás. Respira bem para baixo. Faça mais uma volta neste sentido. Resalva. E aí você inverte. Inspira, gira para o outro lado. Expira. Faça mais uma volta. Solta todo o ar. Mantenha a cabeça baixa. E volta a cabeça ao centro. Perfeito. Apoie as suas mãos ao lado. Quando inspirar, eleva o seu braço direito pela lateral. E expirando, você caminha com a sua mão esquerda e cresce com o braço direito, inclinando o máximo que você pode. Tenta empurrar o seu barilho, tenta empurrar o seu barilho, tenta relaxar os ombros e expandir lateralmente, sentindo a sua respiração chegar nas costelas. Faça mais uma respiração longa. Faça mais uma respiração longa. Quando solta o ar, você volta para o centro. Deixa no direito ao chão, inspirando o braço esquerdo, soque. Expirando, você caminha para o lado direito, que alonga. Cresce, abre, respira, sente o seu corpo. Aproveita sempre para se conectar profundamente consigo mesmo. Na próxima inspiração, você retorna e, expirando, você desce a sua mão no braço. Inspira, sobe braços pela frente. Expira, desce braços pelas laterais. Mais uma vez. Inspira, eleva braços pela frente. Expira e desce. Da próxima vez, você inspira, sobe, entrelaça as mãos, vira o ar do teto, empurra crescendo na direção do céu. Quando os seus quadrinhos pressionam um pouquinho mais na direção do solo. Expira profundo. E quando expirar, você solta seus braços pelas laterais. Vamos fazer uma passagem para a posição de seis apoios. Então, se você preferir, você cruza as suas pernas, passa suas mãos para frente e transfera o peso, se colocando em seis apoios. Abrindo bem as suas mãos, alinhando seus punhos com seus ombros, seus joelhos com seus quadris, dentro do pé ou dentro dos pés no chão, tanto faz. Postura do gato. Quando inspirar, você movimenta a cabeça e o cóccix lá para o alto. Quando expirar, queixo desce no peito e gola nas costas. Inspira para fora. Expira para dentro. Inspira grande para fora. Expira profundo para dentro. Passa mais duas vezes este movimento. Mobilizando bastante a sua perna e seus quadris. Sentindo a respiração virar um pouquinho mais. Exala o completo. Senta lá nos calcanhares na costura da criança e alonga o gala para frente. Respira profundo. Mantenha os braços estendidos. Volta para seis apoios. Aproxima um pouquinho os seus joelhos. E nós vamos subir para a postura do cachorro olhando para baixo. Então, se você se sentir cansado em algum momento, você pode retornar para a postura em que estamos ou ir lá para a postura da criança. Vire os dedos dos seus pés para dentro. Inspirando, sobe os seus quadris e vai empurrando o chão. O importante aqui é que a sua cabeça descansa entre os seus braços. Mantenha os seus joelhos ainda flexionados. E sente empurrar, empurrar. Quanto mais você conseguir, o seu cabelo lá para cima e para trás. Devagar, você vai começar a empurrar com o calcanhar para baixo e depois o outro. E assim você vai alternando, percebendo aí toda essa musculatura posterior, toda essa musculatura posterior das suas pernas. Vai liberando o seu tempo, o seu limite. Tenta um pouquinho mais, usa a sua respiração. Este asana aqui, embora possa ser exigente para você, é uma postura bastante energizante. É um asana que favorece esse aumento de sangue e oxigênio na região do nosso rosto, na região da nossa cabeça. Além de alongar toda a coluna e parte posterior das pernas. Vai levando os calcanharos lá para baixo. Se você precisar, continue com os joelhos flexionados. E aqui você respira mais duas vezes, sentindo um calorzinho aumentar o seu corpo. Na próxima expiração, você retorna os joelhos e descansa lá na postura da criança. Respira profundo, solta o peso. Se você preferir, as suas mãos podem ficar embaixo da testa. Respira, relaxa. Devagar, você sobe. Toma seus palinhos para os lados. E estende as suas pernas. Ajusta os seus riscos. E aqui a gente vai abraçar a perna direita. Então, traga a perna bem pertinho do seu abdômen. Aproveitando para fazer uma massagem aí nos seus órgãos abdominais. Deixa a perna esquerda estendida. Ativa o seu pé. Mantenha todo o seu corpo acordado. E cresce com a sua coluna. Sempre levando o topo da cabeça lá para o teto. Respira profundo. E daqui a gente vai passar o pé direito por cima da coxa esquerda, tentando apoiá-lo lá no chão. A gente vai abraçar a perna direita com o braço esquerdo. E vai levar a perna direita lá para trás. Tomando cuidado para não se pendurar lá atrás, tá bom? Você vai tentar, com a ajuda da ponta dos dedos e das mãos, crescer o tronco. Então, inspira lá para cima. Solta o ar e torce. Abrindo o seu lado direito. Vai devagar. Percebendo o seu corpo. Sem força. Tomando bastante cuidado com a sua coluna. Aproveita para respirar profundo. Sentir. Vamos fazer mais uma respiração completa. Quando expirar, a gente retorna. Centraliza. Sente a perna direita lá para frente. Inspirando, a gente vai subir os braços para frente. Vai crescer um pouquinho. E expirando, a gente desce. Você pode levar as mãos para os pés, as mãos para as pernas, para os joelhos. Não importa onde você alcança. Nesse momento, tenta relaxar um pouquinho. Tenta relaxar um pouquinho. Tenta relaxar um pouquinho. As mãos para o exterior, mais uma vez. Respira profundo. Vai soltando os pesos. Vai alongando o seu corpo. Vai diminuindo as tensões. A sensação de cansados. Solta o ar. Solta o ar. Volta as suas mãos pelas pernas. Gira os outros lados para trás. E agora, flexionando o joelho esquerdo. Abraça a perna esquerda. Puxa o seu pé direito. Lembra de ativar todo o seu corpo. Respira. Concentra. Aconchegando-se em si mesmo. Aproveitando sempre a prática de yoga. Mesmo que ela seja curta. Aproveitando este tempo. Para você se conectar de forma profunda com o seu eu. Inspira. Cruza a perna por cima da outra. E agora abraça a perna esquerda com o braço direito. E passa o respiro da outra para trás. Inspira, cresce para o céu. Respira, torce, abrindo para o seu lado esquerdo. Respira. Força no seu limite. Se você sentir que é possível, vai um pouquinho mais. Faça mais uma respiração profunda. Quando expirar, você retorna. Leva a sua perna lá para frente. Descontraia um pouquinho. Isso. Vamos terminar com os nossos pés unidos. Trazendo-o diante do púbis. Se possível, segure os seus pés ou tornozinhos. De novo, empurra o seu topo da cabeça para o céu. Direcione os joelhos e quadris lá para a terra. Relaxe os ombros. Então, fecha um pouquinho os olhos. Observa novamente como está a sua respiração. Como você se sente neste momento. Espero que você esteja se sentindo mais presente, mais centrado. Com um pouco mais de energia para continuar o seu dia. Com as suas atividades. Inspira, cresce. Vem o tronco. Expira, desce. Solta o cotovelo. Solta o ombro. Solta a cabeça. E devagar, você retorna. Abre os olhos. Se quiser, volte a cruzar as pernas novamente. Inspira, puxa seus ombros pertinho das orelhas. Exala pela boca e solta de uma vez. E mais duas. Inspira, puxa. Solta. Mais uma para a gente terminar. Inspira, solta. Finaliza. Junta as suas mãos diante do peito. Coloque uma intenção positiva. Para seguir o seu dia. Com muita harmonia, com muito equilíbrio. Com muita paz e alegria interior. Finalizamos mais este momento, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, em mais uma prática. Fiquem bem, fiquem em paz. Namastê. Tchau, tchau! Compra! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto